Música Antes de passar para essa parte que eu vou falar para vocês um pouco sobre o M-David ou pagamento novo, eu quero dar uma recapitulada rapidamente. É bom olhar para trás e é bom ver o que aconteceu. Em 2000, a gente tem efetivamente, depois desse problema, o português que não entendia nem por que ele tinha que pagar o curso para navegar na internet, chegou a mandar larga no Brasil. Então foi quando efetivamente tivemos a entrada de pessoas com a internet de velocidade. Em 2001, começou a se consolidar, todos esses dados que eu estou passando aqui, e eu quero passar esse cronológico aqui para vocês de maneira rápida, em 2001 que efetivamente começou a se consolidar o comércio eletrônico, as vendas pela internet. Em 2003, teve a popularização de serviços como o Fotolog, eu tive um Fotolog, o Flog, um e-mail protegido, bloggers, instant messenger, aí começou a se utilizar efetivamente o MSN, que hoje quase ninguém já utiliza. Alguém aqui utiliza o MSN? Eu utilizo o Skype. O Brasil, em 2004, se tornou o líder mundial pelo Orkut, era a rede social mais utilizada nesse momento, e agora quando se fala de Orkut, o pessoal ainda fala com preconceito, fala que Orkut é dos manos, não é isso? Ninguém mais quer saber do Orkut, não é? Em 2006, os políticos começaram a acessar a internet, foi aí que a parte política começou a entrar na internet, em 2008 teve um dado muito interessante, maior de 67 milhões de brasileiros acessando a internet, estão sondados assim que eu estou pegando em cada época, em cada data marcante, como dados finais já de consolidação. Em 2010, o Brasil ainda faturou 14,8 bilhões, maior recorde. Em 2011, aí começou a aparecer efetivamente o uso e a utilização dos smartphones no Brasil, 9 milhões de smartphones começaram a se formar, que é um número bastante interessante. Em 2012, eu não estou falando nada de mais, muita gente já falou isso, e estão falando ainda, que 2012 é o ano do mobile. Você já ouviu falar sobre isso, não é? É o ano, mas, sinceramente, pouca coisa tem sido feita nesse sentido. E aí, continuando aí com o homem do futuro, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial de acessos de internet. Tenho certeza que para vocês são dados bastante paisagem, estou fazendo aí um repasse desses dados para vocês, para que a gente chegue ao ponto que eu quero mostrar para vocês da apresentação. Nós somos hoje cerca de 79 milhões de usuários internautas, né? A gente representa 40% dos internautas na América Latina e 4% no mundo. Um país tem uma representatividade de 4% dos acessos. Em 2011, o e-commerce brasileiro faturou 18,7 bilhões, são dados que vocês encontram lá no EBIT. Crescimento em relação a 2010, 26%, continua crescendo na mesma proporção. O ticket médio das vendas, 350 reais. E novos e-consumidores, 9 milhões. Ou seja, a classe C entrando em massa, massificação aí dos acessos à internet. Ninguém mais hoje passa pela internet de escada, aquele barulho horrível do modem, né? Fazendo aquele barulho irritante que entrava no ouvido. Hoje em dia, a pessoa já compra o seu tablet, ou compra lá o seu laptop, já tem acesso à internet aí de 10 megas e por aí vai. E, bom, até o fim de 2012, o e-commerce no Brasil deve atingir um faturamento de 23,4 bilhões. É aí que eu quero parar para fazer aí o meu ponto de inflexão com vocês. Estamos aí alcançando um patamar, como a gente nunca teve antes hoje, de faturamento do e-commerce no Brasil. Internet segue crescendo e vai continuar crescendo. cada vez mais as camadas da população no Brasil se incluindo. Isso é uma realidade que não vou voltar atrás. O Brasil não é mais o país do futuro, é o país do presente, é a bola da vez, como vocês sabem. Mas, hoje, a gente já está vivendo um novo paradoxo. Eu sempre falo a respeito disso. Como foi a internet em 2000 para o mundo, hoje, o mobile, o móvel, o dispositivo móvel com acesso à internet se tornou um novo paradigma para a própria internet, inclusive. Se, em 2000, você tem um computador Pentium, ou não era Pentium, era um 386, né? Existia Pentium. Era um 386, alguma coisa, com acesso de escada. Era coisa do outro planeta, parecia coisa futurista dos Jetsons. Hoje em dia, a internet já não é mais novidade para ninguém. Já não é mais um fator de diferenciação social. Todos, hoje, com uma situação que está acima do que é uma linha da miséria, a gente ainda tem muita gente nessa situação nesse país, lamentavelmente, mas todo mundo que tem uma condição de trabalho, de sustento de renda, já tem acesso à internet. Mas, agora, a gente está virando a chave. Hoje, nós estamos passando por um momento de própria ruptura na internet. Aquilo que foi ruptura para o mercado da internet, hoje, nós estamos, através do dispositivo móvel, trazendo uma ruptura para a internet. Quando eu larguei, lá em 2000, uma carreira que eu tinha na área de alimentos, de bebidas, eu trabalhei na Brama, vendia a número um pra caramba, né? A minha mãe falou, cara, você é maluco, você vai largar uma carreira promissora, na futura breve, né? Você tem lá todo o seu caminho já seguido nesse negócio para ingressar em internet, isso é moda. Você vai passar, você está maluco, rapaz? Eu falei, não, mãe, eu quero esse negócio, eu tenho certeza que isso vai virar. E hoje, quem diria, o cara que se tornou o maior do mundo, que está dominando o mundo, o cara chamado Facebook, já está passando dificuldade com o dispositivo móvel. Vocês souberam, né, o que aconteceu com o Facebook. Lançou as ações rupt, porque descobriram-se aquilo que era óbvio. Como que esse cara vai rentabilizar alguma coisa com 40% da base dele acessando esse cara por um dispositivo móvel? Que loucura, né? Então, a internet que foi o grande bandido vilão, que quebrou gravadoras, quebrou um monte de outros segmentos tradicionais do mercado, hoje já está sofrendo uma ruptura pelo móvel. Legal, né? Interessante isso. Por isso que eu quis voltar um pouco atrás com vocês para falar a respeito do que eu vou falar. E, juntamente com aquilo que é móvel, com aquilo que está na mão de vocês, todo mundo hoje, basicamente, procura acessar o seu perfil, ver como está lá o seu like. Ainda bem que não tem um like, né? Tem muito, né? Para ver quantos likes você recebeu e tudo mais. Isso já é algo comum. Hoje em dia, lamentavelmente, ninguém mais conversa no ônibus, né? A gente entra na condução, está todo mundo lá com a cabeça abaixada, dedinho a mil e ninguém conversa mais. Essa é uma realidade que o móvel trouxe para a gente, o dispositivo móvel, né? Acabar com a conversa, né? Lamentavelmente. E o que aconteceu juntamente com isso, né? Hoje, com as tecnologias, os smartphones embarcam. O iPhone é a grande revolução. Aliás, nesse filme, no ano do futuro, é muito engraçado. No momento que ele está conversando com essa atriz, que ele fala para investir nas ações do Google, ele mostra o iPhone para ela e a mulher ficou simplesmente alucinada. Eu cheguei a arrepiar. É coisa muito bacana. Ela ficou alucinada. Então, assim, imagina o 91 na realidade de que o celular, que era aquele tijolão, quem teve o DPC-650? Vocês sabem do que eu estou falando? Eu tive. E tirava baú daquele tijolo na... Na cintura, né? Eu tenho o celular. E o seu foi qual? DPC-650. DPC-650. DPC-550. Eu também tive, mas era do meu tio. Eu não tinha dinheiro para comprar, botar na cintura para tirar a obra. E quando eu te ligava, quando você ligava, eu te pagava. Isso, eu também fiz isso. E não atendi a ligação. Porque nem Bina tinha, não é isso? Não, não tinha. Não tinha, então. Quando você ligava, eu não pagava a conta. Você que pagava a conta. E que fortuna que a gente gastava. Exatamente. Era uma coisa ridícula do outro planeta. E você vê, parece que tem um século, uma eternidade atrás, mas não é tanto tempo assim, né, gente? Faz pouco tempo que eu tinha 21 anos. Então, o que acontece? Hoje, com toda essa tecnologia que a rede celular trouxe, e aí com todo esse aparato de desenvolvimento tecnológico que a Apple trouxe através do iPhone, com o smartphone, os BlackBerrys, e também hoje os que têm dispositivo Android, é realmente possível fazer o que nós estamos fazendo aqui. Iniciar o mobile payment, o pagamento móvel no Brasil. E hoje, segmentos que não tinham acesso também a esse negócio chamado POS, hoje tem. É muito fácil. É muito simples. O que fazer com isso, né, gente? Hoje é uma realidade que chegou no mercado. Hoje você entra lá na Apple Store, se você está com o seu iPhone, eu faço isso agora, eu recomendo. Entra lá na Apple Store, procura esse Acatus Mobile e baixa lá. Se você tem Android, também baixa de modo gratuito. E aquilo que era uma dificuldade imensa para pequenos, micro e empreendedores. Aqui no Brasil, que era ter acesso a esse negócio, a esse dispositivo que é o POS, né, que é a maquineta, hoje em dia com um estalar de dedos, você pode começar a vender, você que é pessoa física, você que não tem ainda um POS para poder receber pagamentos, você começa a receber pagamento. Isso está trazendo ruptura para o mercado. E eu, sinceramente, não sei onde isso vai chegar. Eu estou experimentando isso agora. Estou começando a testar, estou começando a ver o que vai ser feito ainda. Ainda não finalizamos isso. Estamos apenas começando. Mas estamos dando o primeiro passo. Eu convido vocês a fazer esse tipo de reflexão. Isso aqui não é mais futuro. Isso aqui não é o homem do futuro. Isso aqui é o presente. O que vamos fazer com isso? Se você tem aí uma plataforma de e-commerce, o que essa plataforma de e-commerce vai fazer hoje com aquilo que já está disponível na mão de quem quer vender? E você vende, ou você tem o seu negócio e vai vender. Então, eu vou apresentar para vocês hoje os modelos disponíveis. O modelo que eu apresentei primeiramente aqui, não está funcionando mais, é esse modelo aqui onde o POS é baixado para o celular, assume todas as características, tem ali o dispositivo para se passar o cartão, você faz todo o procedimento de input dos dados da transação de modo muito similar a uma maquineta, inclusive com assinatura. Esse outro modelo aqui é o modelo de PDV, hoje já é uma realidade, você baixa para o seu iPad, para o seu tablet, um PDV completo onde você pode cadastrar lá os seus produtos. A Atatus ainda não tem esse serviço disponível, nós vamos disponibilizar, mas eu estou falando que é uma realidade já no país, algumas empresas já trouxeram, poucas empresas, onde você pode ter um PDV colocado lá na frente da sua loja e receber o pagamento sem nenhum outro tipo de aparato. O POS está dentro do PDV, dentro do seu tablet. Aqui outro modelo que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter sido falado hoje aqui, que é o e-commerce, as compras através de dispositivos móveis, aí não no modelo de POS, de loja virtual. Quem aqui tem uma loja virtual? Tem loja virtual. Está otimizada para a mobile payment? Para o mobile? Isso é uma sumidade, uma raridade. É? Hoje, você entra numa grande loja aqui no Brasil, você não consegue navegar com facilidade no teu celular. Estou falando aqui de presente, que ainda não é presente nesse país, é a oportunidade que está sendo perdida. Eu quero entrar em um líder de e-commerce aqui do Brasil para comprar um presente, alguma coisa para alguém. A tela desse site líder de comércio eletrônico aqui no Brasil não está otimizada para que eu possa navegar no meu smartphone. Minha gente, é absurdo isso. Não é coisa do outro planeta. Então, assim, gente, o que eu estou querendo trazer aqui de reflexão para todos aqui é apresentar algo que já deveria estar acontecendo nesse país e que ainda não está acontecendo. Empresas grandes que ainda nem se prepararam para proporcionar uma navegação com pouco mais de facilidade para o seu usuário no celular. Esse usuário, ele tem um tempo ocioso de levar, às vezes, uma hora e meia, dez horas para chegar em casa e ele está navegando no celular dele. É mentira? Eu, todo dia, para chegar da Vila Olímpia ao Morumbi, são 13 quilômetros, eu levo uma hora e meia, uma hora e eu acesso a internet no meu celular no carro que o Detran não ouça isso. Como todo mundo aqui eu sei que faz isso também. Como é que isso é pecado, né? Atualiza o Facebook. E essa gente poderia estar comprando, não poderia? Se fosse mais fácil navegar em certas lojas online aqui que são enormes, grandes, seria mais fácil comprar, né? No momento que você está ali gastando, né? Despendendo seu tempo em uma hora, duas horas e meia para chegar em casa, você poderia estar comprando alguma coisa, né? Então, está aí a reflexão para vocês. Existe um outro modelo aqui que é o M-Wallet. Nós estamos evoluindo o nosso produto para isso também, onde em pouco tempo você vai poder baixar um aplicativo que vai armazenar ali todos os dados do seu cartão e você não vai precisar mais levar todos os seus cartões para a rua e deixá-los à disposição do bandido, né? Você vai pegar o dispositivo e aproximar ao outro dispositivo POS e fazer o pagamento. E como é que está o mercado de smartphones no Brasil? Por que eu estou falando com tanta veemência a respeito desse assunto? É um mercado muito grande e que segue crescendo absurdamente. 19 milhões de aparelhos, 39% são Android e 10% são iOS, que é o sistema da Apple. e só em 2011 9 milhões de smartphones foram vendidos no Brasil. Aproximadamente 54% a mais que em 2010. Existe um mercado ainda que é ignorado, que ninguém me ouça isso, que se vende nesses sites por aí que só aqueles aparelhos que vêm lá da China que nem pela Anatel Pass eu acho que esse é o maior mercado. Vocês conhecem eles? Vocês conhecem o iPhone? Quem conhece o iPhone? Compraram, né? Já ocupamos a décima posição no ranking mundial de vendas de smartphones. Pesquisa que eu vi não sei se fosse leviano mas talvez eu tenha visto no Ibope mas existe uma pesquisa que fala que o povo latino nós temos a tendência de adotar tecnologia muito mais rapidamente do que outros povos. Ou seja, a gente gosta de novidade, né? A gente vê as coisas não sei se você é assim eu sou assim, né? Você vê na vitrine aquele novo celular que agora é incrível, né? Chegou uma época que houve o downsize, né? Era bonito você ter o celular pequenininho, né? Depois do DPC 650 esteve o Startac quem lembra do Startac? Caraca, que onda, né? Era muita onda aquele celular, caramba. Tijolão passou pro Startac abriu o flip levantava a antena era muita onda, né? Teve o downsize. Hoje os celulares já estão voltando pra o upsize que agora tá crescendo. Esse novo Samsung o Galaxy S3 meu Deus do céu bicho é grande, né? Tem a tela eu acho que tá difícil de segurar tem a mão pequena é claro que eu sou pequeno, né? E é difícil de segurar. Então assim por quê, né? O smartphone permite uma navegação melhor. Mas o que é legal nisso tudo, gente é que esses negócios estão se tornando cada vez mais poderosos. Qualquer dia a sua vida está aprisionada naquilo ali e você só vai existir se tiver com o smartphone na mão. Então o brasileiro ele é muito ávido por novas tecnologias, né? A gente quer novidade a gente troca rapidamente já pra ele eu pelo menos eu faço isso e não uso nenhum deles, né? Jogo tudo fora. Então a gente ocupa já a décima posição no ranking mundial de vendas de smartphones e segue crescendo. E a gente deve alcançar a quarta posição nos próximos quatro anos. Gente quem é que não está preparado para a realidade do mobile payment aqui no Brasil? está se metendo já no mau lençol porque esse número hoje que nós temos já é bastante poderoso. E alcançar a quarta posição nos próximos quatro anos imagina que número não é esse. Se você não está pensando em algo móvel para o seu negócio você já está numa série enrascada porque daqui a pouco alguém vai fazer bem isso acontecer. Mas lembre-se não se sinta culpado não vá para casa com a consciência pesada porque os grandes magazines virtuais aqui no Brasil ainda não tem uma simples navegação otimizada para a mobile. Ridículo isso. E como o mercado está dividido em relação às plataformas? O iOS da Apple são 1.9 milhões mas os usuários são mais ativos porque tem a iTunes eu baixo para caramba as músicas todo mundo aqui deve fazer isso que tem o iPhone e o Android são 7.4 milhões maior quantidade de aparelhos utilizando sistema operacional e tem a maior quantidade de usuários. Volto a falar do Android eu sou amarradaço no Android apesar de usar mais a Apple. Android tem um potencial de crescimento fantástico porque tem o mercado grey quem conhece aqueles tablets de 180 reais com sistema Android 1.8 1.4 alguma coisa assim quem conhece? Tem também cada vez mais baratos esses dispositivos tela grande mais facilidade muitos programas gratuitos muito mais existem hoje lá na Play Store lá do Google e por isso é muito mais popularizado. E por que que o smartphone atingiu a grande massa? Tem hoje mais modelos no mercado a preços acessíveis fora do mercado grey mesmo do mercado padrão você consegue hoje comprar um smartphone por 200 reais e ainda assim desatrelado a plano é uma realidade então aquilo que eu falei das pessoas cada vez menos conversando isso está acontecendo aqui dentro ali do metrô é o metrô o trem é o metrô isso aí é mentira que ninguém compartilha a tela do seu smartphone com ninguém mas está todo mundo lá dentro da condução na rua pessoas sendo atropeladas tragédias acontecendo porque o cara não desgruda o olho da tela do smartphone porque está ficando mais barato todo mundo está tendo acesso e cada vez mais vai ter acesso a tecnologia vai baixar de preço cada vez mais porque está ganhando escala o S3 o Samsung S3 hoje é caríssimo quase 2 mil reais mas o S2 já está baixando pela metade do preço o S2 há menos de um ano atrás era o must todo mundo tem o Galaxy S2 o cara tem o celular top já não é mais top e as coisas estão se trocando de uma maneira absurdamente rápida aqui eu mostrei dados para vocês de uso por classe social a classe A com mais dinheiro é a primeira a ter acesso a tecnologia representa 49% da população classe B hoje tem 33% de pessoas com smartphone na mão e a classe C com 18% hoje de participação de smartphones aqui no país os consumidores de classe C diferente do que todo mundo pensava a classe C é a mesma coisa que todo mundo tem aí os mesmos hábitos de navegação fazem as mesmas coisas que todo mundo faz a internet já deixou já deixou muito tempo de ser fator aliás até o smartphone deixou de ser fator de inclusão social quando isso começou com o iPhone aquele 3G que as pessoas baixavam o sistema operacional da abacaxi para quebrar quando nem existia no Brasil era fator de inserção social o que a pessoa fazia primeiramente quando chegava no restaurante para impressionar a gatinha bota o iPhone na mesa ah, sou poderoso olha aí tem o iPhone hoje disso já não é mais assim todo mundo tem iPhone todo mundo tem nem que seja um iPhone mas tem as atividades mais frequentes agora está errado aqui porque estava no Keynote que eu estou no PPT e desconfigurou é a comunicação lazer interação e compartilhamento de informações e aqui um dado bem interessante tá gente o top 20 downloads de aplicativos durante a semana natal feito uma pesquisa pela Furny Analytics Estimates o Brasil ocupa aí a 13ª posição entre os países e milhões que fazem downloads de aplicativos é um número bastante interessante né gente e essa pesquisa já está bastante defasada nós vamos atualizá-la ou seja o brasileiro é ávido mesmo por novidade é ávido por coisas bacanas coisas novas né bom, eu vou falar aqui sobre esse universo e o que nós estamos fazendo né a Acatus está fazendo em relação a esse negócio eu tendo concebido a ideia desse negócio eu vi não sei se eu sou o cara mais esperto e inteligente da face da terra claro que não mas eu vi uma oportunidade de olhar para o mercado hoje que está sofrendo uma ruptura na internet prestar um serviço hoje que agrega valor para quem precisa dele na internet mas ao mesmo tempo olhando para o que está já presente e no futuro tá então dentro do que é o online a Acatus hoje oferece para a sua loja um serviço totalmente personalizado hoje loja virtual hoje meios de pagamento hoje logística para e-commerce está se tornando praticamente commodity diferenciar-se com esse negócio é difícil o que nós estamos fazendo é descomoditizar aquilo que praticamente ninguém oferece no mercado que é a personalização nós somos hoje uma empresa de nicho porque não deveria de ser que é atender bem ao cliente então o que nós fizemos pegamos todas as ferramentas que eu já estou em presente dentro da internet para meios de pagamento e criamos uma ferramenta mais avançada com o que? com a API de um check-out invisível o que acontece com isso? nós fornecemos para você uma ferramenta que é um check-out para você colocar na sua loja muito fácil de se integrar que você tem ali já pronto todos os meios de pagamento tudo com uma estrutura que fica coadjuvante a teu negócio nós não queremos falar para o seu comprador que nós somos seguros isso é prerrogativa tem que ser seguro então o que nós queremos é o seu ator que está lá dentro dos bastidores ajudando você a ser o ator principal então o nosso check-out ou se você entra lá na Acatus faz o seu cadastro baixa lá acessa o nosso manual você vai ver que a instalação dele é muito fácil e você vai ter toda uma gama de e-mails de pagamento que nós oferecemos para você como intermediador por trás da sua loja o seu cliente utilizando aliás você utilizando o check-out da Acatus o seu cliente não vê a Acatus simplesmente vai entrar na sua loja comprar, pagar e ir embora e nós vamos estar lá só fazendo o trabalho sujo para você tá bom? mas nesse caso é limpo os pacotes de recebimento o que a gente também criou de diferencial para os nossos clientes a gente viu uma necessidade dentro desse mercado de personalização dos recebimentos você hoje pega lá o intermediador de e-mail de pagamento o nome já chama ele intermedia ele faz o trabalho de estar entre você e o cliente ele tem um produto lá que é de prateleira e oferece para todo mundo e a sua personalização fica legada no terceiro plano afinal ele é o intermediador ele não é você o que nós fizemos? entendemos que o mercado hoje precisa de soluções que também interajam com o dia a dia tem dia que o seu negócio está com dinheiro tem dia que o caixa está parruro e tem dia também que está faltando dinheiro no caixa e tem dia que está parruro tem dia que falta dinheiro no caixa é a vida de um negócio o fluxo de caixa ele nunca é reto se for reto a gente viaja para o Caribe mas enquanto isso a gente tem que trabalhar o fluxo de caixa vai desse jeito o que nós fizemos foi criar pacotes de recebimento de modo assim muito fácil você acessa só com a internet lá na Aptos e escolhe eu quero receber antecipado clica salva você não tem que saber o que é é RAV antecipação de recebimento entrar em contato para negociar a taxa isso tudo está pronto lá você escolhe pacote de antecipação salva você vai começar a receber seus pagamentos antecipados ah mas amanhã eu vou estar com dinheiro eu não preciso antecipar porque ela é uma taxa mais barata acessa lá sua conta vai lá muda para o pacote lá de desconto e você vai receber seus pagamentos em 30 dias eu quero receber em 14 também pode receber ou seja é a personalização definitiva do intermediador de meio de pagamento essa figura que algumas vezes é chamada de facilitador mas em alguns casos é o dificultador e não é a nossa prerrogativa de trabalho tá nós temos uma gestão de risco customizada de acordo com as necessidades do seu negócio você quer receber os seus pagamentos com mais velocidade fala pra gente eu quero receber com mais velocidade mesmo que em detrimento de perder alguns pagamentos que poderiam ser aprovados nós vamos fazer isso eu quero aprovar todos os pagamentos né mas que você ainda faça lá pra minha gestão esse recebimento com mais detalhe beleza nós vamos fazer isso pra você qual é a sua necessidade de customização dos recebimentos do pagamento fala pra Acatus a Acatus faz isso pra você o que nós queremos é resgatar a figura do facilitador de meios de pagamento que tá tão difícil de ser encontrada hoje na internet bom e dentro desse panorama aqui do online o que nós fizemos hoje é preparar uma transição para o pagamento móvel o que nós criamos foi esse esse POS que na realidade nada mais é que um check-out da Acatus dentro de um aplicativo que leva o teu e-commerce pra rua então o que você vai fazer com isso muitas coisas você pode fazer força de vendas televendas delivery se você quiser montar a sua área de vendas diretas do seu negócio que hoje é só online você pode fazer isso também de uma forma muito simples baixa o aplicativo instala no seu celular e automaticamente o seu e-commerce passa a ser móvel também ah, eu tenho um projeto de transformar a minha loja num negócio que pode ser móvel também de outra forma a Acatus é flexível nós temos hoje uma equipe de tecnologia muito competente pra analisar qual é o potencial do seu negócio e te ajudar a se tornar móvel de uma outra forma a forma que nós temos hoje de ser móvel é o Acatus Mobile que é o produto que permite com que você tenha um POS dentro do seu negócio você saia com os bens de pagamento pra rua e possa vender também além do tele-vendas que eu falei bom, o meu logo ficou um pouco desconfigurado aí porque estava no Q&A passou pro PPT mas ali está o logo da Acatus e eu terminei a apresentação eu tenho 3 minutos e 47 46, 45, 44 segundos pra responder perguntas e aí Obrigado.